Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Reward na DLC Anomaly e vamos lá vamos falar um pouquinho aqui a respeito das contenções né eu tava dando uma olhada aqui e Reward e suas tooltips né Marcelo que que é uma tooltip é uma descrição quando você passa o mouse em cima de alguma coisa daí o Reward é cheio disso né então aqui nas entidades aqui ó tá ali ó tá vendo tá força força de contenção tempo de escape estudo tal mas as informações mesmo estão na tooltip aí quando passa o mouse em cima ele mostra para você que a a luz importa tá vendo ó a média do HP da das paredes importa então ter materiais de baixa resistência vai diminuir a porta tá vendo ó importa é a quantidade de plataformas então ali ele mostra para gente tudo que que importa para contenção da criatura o intervalo de escape aqui ó oito anos né aí tá escrito ali ainda que é que algumas criaturas podem ser suprimida pelo frio que é bem interessante e aqui é o tempo de estudo né tá vendo aqui demais as outras as demais mas as mais importantes são essas duas primeiras aqui ó e essa aqui é muito importante porque aí dá para saber agora que as quatro plataformas aqui dentro junta estão dando um debuff de menos 25 né então a gente pode fazer o seguinte a gente pode utilizar por exemplo umas salas é com plataformas para farmar bioferrita e gerar eletricidade certo uma uma sala com materiais um pouco melhores porque esse material que também atrapalhando muito né porque ele tá diminuindo demais a média do e do HP dos muros né tá vendo tem quatro paredes aqui que eu não posso trocar porque tá em cima do do barro aí eu preciso fazer a pesquisa do e da bomba né eu tô fez ali já mesa de escultora vamos colocar aqui para fazer nossas esculturas da a imagem do ritual né eu preciso e forma da vida então faz uma dessa aqui por enquanto e pode ser mano pode ser de aço vamos tirar os blocos pode ser de aço e forma da vida dessas duas para eles parar de reclamar e vamos ver se a gente consegue converter a chefe vai usar bloco de pedra não pode ser só aço ou madeira tanto faz e eu acho que ela mesmo que não madeira não é pode ser madeira não tem problema não o importante é ter a escultura e olha já começou a fabricação já da a escultura aí vamos começar já abertura aqui central vamos começar a abrir aqui já dá para fazer isso já a gente começar a usar a parte interna aqui da base assim ó e é bom que já vai caindo aí uns pedaços de pedra no chão e tá faltando se o HP da sala é interferido e o HP da parede é interferido então se a gente pegar por exemplo uma parede que contém aço inacabado ou que contenha sei lá plaste aço né que é oito mil de HP será que é uma contenção maior deixar alguma uma parede por exemplo desses maquinário compactado essas coisas é uma coisa interessante né de se testar e eu já quero começar a trocar então esse cara aqui ó ele tá sendo muito afetado pela pelas outras salas e ele é muito forte então não vale a pena esse cara tá aqui bom então vamos começar a trocar já a sala dele de lugar passar para cá e materiais um pouco mais fortes só termina a pesquisa dos melhoramentos do gol bom então pesquisa avançada agora vamos por gol ressurrection pesquisa pior que as paredes de pedra são muito mais fortes mesmo né não é nem adianta querer colocar de aço aqui o problema mesmo é essas duas essas essas quatro paredes aqui ó tão me atrapalhando demais vou fazer então aqui umas contenções separadas ó tipo aqui assim ó uma uma duas três é aqui na verdade né é tipo isso e aí é que eu consigo colocar umas criaturas mais fortes e ainda sobra espaço para fazer algumas outras coisas em volta eles só não podem compartilhar a mesma sala fazer tipo aqui assim por enquanto a coletor de tributos de novo ó essa plataforma aqui atualmente tá dando três de contenção todas estão dando três que estão dentro da mesma sala né o que que esses comerciantes tem de bom aqui peraí mil de prata tribal essas bagaças e os caras podia sair na porrada em e aí peraí eles vendem cobras e não podemos deixar passar não podemos deixar passar o nosso animal sagrado por gente não pode ver nosso animal sagrado sendo mal tratado sendo maltratado isso aqui não é dessa ideologia peraí é agora ele tá com problema de saúde não peraí não é o balardinho não é a Schaefer né negocie lá que você tem dezesseis de social quanto custa as cobra me dá o que mais que eles tem de bom mas nada de interessante e temos que seguir os preceitos da nossa ideologia pô eu eu posso também falar o seguinte né que eu posso podemos dizer que a gente tira as cobras das mãos dos comerciantes né para deixar elas soltas porque a gente gosta de ver a cobra solta então faz todo sentido aí para nossa ideologia isso aqui que não faz sentido isso aqui é de outra ideologia já saiu alguma escultura? aqui ó imagem de ritual vamos instalar onde eu posso estar aqui ó vamos colocar aqui que aqui tá sendo nossa essa linha de ritual eu acho que isso aqui ó deixa eu só ver uma coisa aqui aqui ó venerado cobra tem animais venerados ao meu redor é importante tem que ter cobra em volta o balardinho gosta da cobra em volta o o o samuca gosta da cobra o lorenzo todos eles gostam da cobra então é um animal que a gente precisa ter por perto o e aí já tá fazendo a outra escultura agora essa aqui é grande né enorme essa aqui é um pouco mais demorada ó o João conseguiu domesticar aqui o o múfalo já tá trazendo já para nós terminou mais uma pesquisa frames inducer para fazer as pessoas que estão em volta trabalhar e se mover mais fácil mas de qualquer maneira gera estabilidade emocional cria tendências para violência irritando qualquer um que esteja por perto vamos ver o que 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 liberou aqui agora pesquisa básica pode ser isso aqui skip abduction como é que é essa estrutura aos pouquinhos a gente vai colocando todas tá esse aqui é o frames inducer precisa de shard eu não tenho shard preciso fazer uma área externa aqui para as criaturas porque esse troço aqui tá no lugar não cercado se eu simplesmente passar uma cerca aqui será que já funciona acho que não é muito grande né a área bom é uma área fechada acidente cápsula de transporte onde caiu é a base a base é é mesmo vai morrer vai morrer agora aqui beleza aqui agora tá servindo como só faltava cerca mesmo aqui ó ixi o jogo tá tá uma alagada aqui quando clica no ó diferença ó porque a área é muito grande tem que criar a cobra solta ou tem que criar a cobra presa criar a cobra solta né pode negar ninguém vai pegar ninguém aqui não uma criança ainda por cima uma criança com a base esse cara não tem jeito não e se a gente se a gente vamos lá pegasse ela para trazer para a base e fizesse o ritual da cronofagia para roubar a idade dela pode ser a gente por enquanto faria tem uma cama sobrando não tenho transformar isso aqui numa prisão temporária broto de casulu gauran lenus aí beleza transforma isso aqui cadeia eu que sou o líder tem que ir lá pegar essa criança apesar que é 35 dias né alimentando essa essa peça aí torre de disparo terminou certo agora vamos para morteiro né morteiro temos uma criança prisioneira de 5 anos de idade quer mais o que? não adianta eu fazer isso aqui né porque bom é para recrutar ó fez a forma da vida é uma escultura criatura chicante coloca ela aqui vou ter que fazer a bancada de pesquisa top né ó essa lâmpada vai sair daqui e vamos colocar umas lâmpadas aqui atrás que isso aqui vai ser uma área de contenção e a porta era para ser aqui ó eu vou meter uma porta de plastiaço aqui ó uma aqui e uma aqui aqui é para contenção de criaturas mais fortes tá ó como é que ficou aqui agora a contenção ó 126 ó só se eu colocar uma criatura aqui dá para ver né os status de contenção de contenção é a luz interfere na contenção né o ambiente iluminado e segundo a descrição algumas criaturas pelo frio também colocar aqui umas lâmpadas ó uma aqui uma aqui 126 126 vamos ver quando construir a lâmpada aqui que vai acontecer parar de reclamar do pensamentos diversos forma de vida desrespeitado ah tá faltam os requisitos né o que é que ele tá pedindo é que tá a beleza dessa sala aqui tá rico né quatro mil quinhentos e pouco é great flash tem gente é o tentáculo né do João bonito muito espaçoso um pouco sujo extremamente impressionante ué tá desrespeitado e começar o ritual de conversão aqui 65% é por causa das expectativas vão ter que tentar vamo lá que comece a conversão agora ficou foi colocado em cima do tablado a falar de soltando verbo mais 67 para 37 diminuiu 30% e mais um de desenvolvimento mais 3 por 6 dias para todo mundo de aproveitar né já meter aquele discurso do líder por cima ó já tá abrindo tudo aqui ó então esse aqui tem 139 de conversa de contenção só que é o tanto de coisa tem que ficar ligado para manter isso aqui esse aqui sozinho tá dando 131 isso porque eu nem coloquei o inibidor e o inibidor passa por dentro da parede ó olha lá ó então eu posso pôr putz pior que exatamente no lugar onde pegaria os 4 tem a coluna ah mas eu não preciso mais da coluna porque eu tenho paredes aqui né verdade peru foi domesticado ixi Maria agora eu tenho cobra e peru que doideira que doideira hein deixa eu fazer um negócio aqui para o animal dormir acho que vou colocar por aqui por enquanto esses daqui eu vou desconstruir passar um telhadinho aqui pronto muito bom opa essa tá errado isso aqui estão trazendo coisas para cá que não era para estar aqui pronto go resurrection terminou aqui ó bio ferrite generator e aí essa aqui vai ser a área de animais agora trocar na verdade eu já tinha criado até mas agora vamos deixar eles mais de boa aqui em cima animais pronto e o resto já tá tudo no curral já aí ó é que as cobras não tô conseguindo chegar lá pronto agora tô criando a cobra solta e o peru também aí tá os múfalos junto e o que for entrando vai ficando aí mais uma sala completa deixa eu colocar o inibidor aqui legal do inibidor é que ele não gasta nada né e aí eu já transfiro esse cara de lugar aqui e aí esse monte de tranqueira que eu posso desligar tudo e começar a movimentar né não vou nem desconstruir eu só vou desligar é o inibidor ele atravessa a parede mas os demais eu acho que não e aí a gente pode fazer um teste de com temperatura e aí eu posso por exemplo colocar um refrigerador aqui aqui é aberto não tem problema essa sala aqui e ela tá 35 graus comerciante de produtos variados de podoquife relacionamento filho do balardim meu filho meu filho não filho dele né e esses cara aqui pode ser que ele tem alguma coisa interessante e vai lá chefe 900 e pouco de prata tem cano reforçado 638 cano reforçado eu posso vender esse monte de roupa tranqueira que eu tenho e vender essas porcaria tudo que tá no chão só de roupa aqui ó deu 1k de baseado eu tenho 3k de baseado vou comprar aqui os cano reforçado me dá seus componentes tudo neutroamina vou comprar também combustível ele não vende cobra é basicamente isso confirma não faltou tem que ser oitenta e menos oitenta e três ali no mínimo né vamos tirar aqui um pouco de combustível pronto confirma aí boa inclusive vamos ir atrás de mais metal compactado né minério aqui minério aqui minério aqui e agora eu vou começar a gastar mais mas eu fiquei bem bem tentado a testar esse negócio hein por exemplo aqui ó uma sala de contenção aqui ó a gente poderia testar né só para ver quanto fica o valor uma porta de plaste aço e uma estrutura de contenção ali dentro vamos ver só para só pelo rpg não é porque aqui eu já tenho certeza que é tudo aço em volta que aí é uma parede de 2k de hp porque o que conta é o hp da parede os caras vieram aqui só para sujar minha sala tirar essas pedras daqui soubeu para ser joão para limpar meu chefe está partindo não vai partir não você é louco vai levar minhas coisas tudo consigo prender 98% peraí 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 vai embora não pô como assim vai embora comeu bebeu 98% vai lá corre não vai dar tempo filha da mãe foi embora aaa maldita fez eu perder meu tempo só eu achei que ia ter algum plot twist aí ter trazido ela para a base não só foi embora mesmo quase pronta a última sala aqui para fechar tudo em volta e ainda falta aqui a área da entrada da aqui o box faltou eletricidade aqui ó vamos lá pronto até aqui aí aqui vamos setar esse cara aqui aí essa aqui com certeza está com menos contenção né baseada aí nas mecânicas essa aqui vai estar com 129 e essa aqui com zero está com menos porque porque a média do hp da das paredes da sala né diminuiu porque esse cara aqui só tem 100 de hp quais estruturas mais formam paredes por exemplo a pasta de nutriente é considerado parede né o suspensador de pasta de nutriente é considerado uma parede vou priorizar isso aqui que a porta de plástico e aço já está pronta como eu sou bom na mineração acelerada aqui não termina tudo já está escrito mirando mas é minerando né eu estou bem aço ó tudo verdinho certo é vai pegar tudo em volta aqui o hp você vai não vai só aço nisso aqui mano só vai aço aqui ele foi meu deus casamento e andamento e rapaz pedro e chumbo não resistiram tiveram que se casar deixa eu fazer um altar aqui meia boca aqui eles se casam tá ao contrário pronto ó vamos ver 103 a porta aberta já deu 103 com a porta aberta o luco balardinho tira aqui para mim rapidão deixa eu ver aqui 193 funciona funciona utilizar paredes de hp altíssimo paredes que tenham por perto paredes de plastiaço a plastiaço tem 8k de hp mano imagina 8k de hp 0 o interessante aí aqui como é que ficou a temperatura menos 16 e aqui ficou 24 vamos lá vão pegar esse bicho aqui e transferir ele para cá o metal horror transferiu transferiu é certo 129 vou ver aqui ó entidade força de contenção a porta 90 de HP pera aí mas média do que 90 tá dando HP se a porta tem 450 as paredes tá dando 34.24 a iluminação tá dando 5 total 129 então a porta aqui tá dando uma a maior força três anos intervalo de escape e é tá escrito ali que algumas entidades são suprimidas pelo frio né é o metal horror aqui não mostra nem quais são as temperaturas que que tem no caso o gol aqui mostra menos 24 o Hulk também mostra menos 40 tá então vamos ver isso aqui então vamos transferir o metal horror para cá agora que aqui tá com a minha maior contenção né e vai aumentar ainda mais né vai aumentar mais 20 quando o inibidor tiver construído aí que vai um chard para fazer o inibidor entendi vamos trazer agora o gol para cá e eu quero ver esse negócio da temperatura consigo pôr uma temperatura mais baixa aqui tá menos 17 ali mais ou menos no caso é a Jana né o coitado da Jana sofrendo aí mano 193 é muita coisa e com contenção de 193 a gente pode ó inclusive as próprias paredes da da então foi por era por isso que aquelas primeiras paredes de contenção que eu fiz aqui estavam fortes né porque tinham várias paredes aqui de 450 de de HP e mais um obelisco Warped Obelisc hum então agora mais uma estrutura aí os três obeliscos eu já encontrei ó encontrei não né caiu no meu colo e liberar o estudo liberar para suprimir e pode suprimir mais ou menos aqui e aí tem que estudando ele para ver o que que ele libera né o esse aqui para duplicar ainda falta 19 dias o momento de crescimento do focinho que a gente pode liberar para ele ou nenhuma paixão ele pegou o belo purista do corpo seu tem que ser belo né um porco belo e pronto seja bem-vindo eu consigo fazer a cerimônia do da cronofagia no focinho e rapaz consigo ah não consigo tem que ter pelo menos 13 anos de idade se eu fizesse no o joão já não dá mais que eu matei a psique dele né chumo putz mano eu vou rejuvenescer para 41 anos de idade mas o chumo vai para 87 anos oitenta e sete mano não tem mais o que fazer tá já dá assim que terminar o ritual já pega catarata já fica com dor nas costas já 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 era oitenta e sete anos pô coluna inútil tem que terminar de escavar essa parte aqui skip abduction draw shamblers para a gente poder fazer nossos próprios shamblers agora o negócio começou a tomar um rumo hein na parte aí da contenção começou a tomar um rumo e terminou o estudo do obelisco libera alguma coisa liberou mais uma coisa a desativar e eu não sei se é uma boa ideia desativar esse obelisco aqui não esse obelisco aqui é bem interessante é bem interessante mas é isso finalizar o episódio por aqui temos mais um obelisco na tela e é isso a gente se vê no próximo episódio tá quase pronto aí o layout da base a gente se vê lá valeu esse prisioneiro aqui eu vou fazer cronofagia tá só que só tem seis anos de idade só e eu essa minha ideologia que eu não sei se eu faço o acelerador então no próximo episódio a gente foca um pouco mais na na pesquisa é mas acho que prisioneiro não dá para pôr no acelerador né o meu ferrite generator o atmosférico ritter o caramba isso aqui é para uma região inteira bom então tá pesquisa insuficiente contém né onde é que deu vamos ver se a jana foi afetada aqui ó 14 anos será que é por causa do frio porque esse aqui tá 3.1 anos ó é que tem a ver também com a a contenção atual né e aqui ó code contém né ela os 32 por cento e talvez ele tinha também caramba pior que eu tenho que colocar ele aqui de volta para ver se ele também é e é contido pelo e pelo frio a jana tá sendo contida pelo frio o que faz todo sentido é uma beleza a gente se vê no próximo episódio valeu falou a gente é a gente é